Shalom, queridos e amados filhos, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para esse dia. Estamos falando do livro de êxito, onde Deus tira o seu povo do Egito e leva para a terra prometida. Deus desce para abençoar e libertar seu povo. Quando Deus fala com Moisés, Deus fala assim, Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, desci para ajudá-los e agora quero que você vá até o Egito, tirar meu povo da miséria do Egito. Interessante, quando Deus desce na terra para libertar seu povo, já é um fato fantástico, extraordinário, porque Deus decide descer do melhor lugar que existe no universo, que é o seu trono, sua glória, com todas as suas riquezas, suas bênçãos, e desce no lugar mais imundo da terra para chegar ao seu povo. Mas ele não vai sozinho. Deus chama o seu profeta. O profeta é aquele que ouve a voz do Senhor e traduz para o seu povo. Vamos falar de, chamar de intérprete, né? O intérprete de Deus, né? Aquele que ouve a Deus e traduz a vontade de Deus para o seu povo. Então, Deus vai ao Egito e ele chama Moisés ao Egito. Olha só, chama, vem ao Egito, né? Porque Deus já foi. Então, ele diz, agora vem atrás de mim, vem comigo. Então, é importante que esse princípio, que quando o mundo está numa crise, quando você se encontra numa situação difícil, quando você está no Egito, quando você se sente mal, quando você se sente prisioneiro, quando você se sente vítima do faraó desse século, é importante lembrar que Deus vai ouvir tua oração e vai descer, e vai enviar uma palavra profética através de um profeta, ou do seu profeta. Então, isso é um princípio de Deus. Deus ouve o povo, desce a terra e vai até o encontro do seu povo, mas não vai sozinho. Ele chama o seu profeta. Então, esse é um princípio especial, maravilhoso. Deus quer abençoar seu povo, Deus quer trazer a vitória, mas ele usa exatamente isso. Ele usa seres humanos. Ele usa como usou Moisés, que era um ser humano. E esse ser humano, ele deu uma palavra. E essa palavra era uma orientação. E essa orientação é que trouxe a vitória. Então, somando os princípios que nós encontramos no livro de Êxodo, que para mim é o livro mais fantástico da Bíblia, porque ele mostra como que nós podemos sair da miséria dessa terra e prosperar num lugar que às vezes está muito difícil. Eu sei que hoje está muito difícil de estar, de viver e sobreviver no planeta Terra. O planeta Terra virou um Egito. E o povo está sofrendo, está chorando, mas Deus está ouvindo o seu clamor e vai descer para ajudá-los com muita fé. Quero convidá-los para orarmos juntos em nome de Jesus. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, nós oremos baseado na Tua Palavra que o Senhor diz que quando o povo clamou, chorou, o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor desceu a terra, e o Senhor deu a vitória em nome de Jesus. Mas, também entendemos que o Senhor enviou as orientações, o conhecimento, as palavras-chave através de Moisés, teu servo. Então, hoje nós pedimos que o Senhor também venha nos dar esta palavra, esta revelação e que o Senhor venha nos usar para salvar este povo e trazer a palavra que vai realmente abrir as portas e trazer a resposta. Abençoe teu povo, Senhor, e dê a eles dias de refrigério em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, fique na paz e xalão. Amém.